Fala galera, hoje é dia de... O Carniceiro dos Deuses É uma história da Marvel, escrita por Jason Aaron e desenhada por Exad Ribic no ano de 2013 Um assassino de deuses surge no caminho de Thor Um ser que desde muitos séculos no passado atormenta o herói E isso vai afetá-lo tanto no presente como no futuro Um inimigo que afeta o deus do trovão por milênios, gerando horror por onde passa Um verdadeiro Carniceiro dos Deuses Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito Já deixa seu like nesse vídeo E se você ainda não sabe da novidade O Nerd All Stars agora tem um aplicativo exclusivo Onde você pode acompanhar tudo num único lugar Vídeos, redes sociais e até mesmo podcast É grátis pra baixar, feito exclusivamente pra Android pela My App Store E o link pra download tá aqui na descrição E agora sim, vamos pra história Senta aí A história começa no ano de 893 Onde um jovem Thor tá se vangloriando de ter matado um gigante de gelo Que vinha aterrorizando pessoas por semanas na Islândia Quando de repente, uma criança surge gritando em meio a sua comemoração Dizendo ter visto um corpo nas águas Thor vai verificar e encontra só uma cabeça flutuando Mas aquele não era um homem comum Aquele era um deus Do outro lado do mar, em outras terras como a futura América As pessoas idolatravam outros deuses E esse era um deles Mas o que mais impressiona Thor É o olhar de desespero que o deus morto tinha Algo que ele nunca tinha visto antes Quem poderia ter massacrado um deus? No presente, num planeta distante chamado Indigar Uma garota faz suas preces pra Thor Pra que o deus do trovão traga chuva a seu planeta quase morto sem água E Thor responde realizando o desejo da garota Mas o deus do trovão questiona por que ela não rezou pra seus próprios deuses E a resposta é que eles não têm deuses Thor nunca viu um planeta sem um deus E isso o deixa intrigado Então nesse momento ele descobre que existiam histórias antigas Que diziam sobre a existência de alguns deles Mas eram só histórias Porque os deuses não existiam mais ali Com isso, Thor parte em busca deles E encontra o seu lar Os deuses daquele mundo existiam sim Mas quando Thor os procura melhor Descobre que estavam todos mortos Um mistério tinha sido resolvido Enquanto o outro nascia naquele momento Pelo aspecto dos corpos Aqueles seres estão mortos há centenas de anos E o que mais lhe chama a atenção É que não existia sinal de guerra Ou de feitiçaria Nem de uma fera que tenha feito aquilo Ou alguma coisa do tipo Esses assassinatos Tinham sido feitos por alguém muito habilidoso E que sabia o que estava fazendo Os corpos revelavam outra coisa também O horror em seus rostos E a última vez que Thor viu algo assim Foi com o Gorr O carneceiro dos deuses E se ele ainda estava vivo Deuses continuariam morrendo Nesse momento Vemos o futuro Milênios à frente Onde um velho Thor está no salão de Asgard Agora como rei Onde ali ele é o último de todos os Asgardianos Algo que começou quando Thor viu um deus morto flutuando no mar O jovem Thor do passado Navega pelas águas nórdicas Ele ainda é um jovem impulsivo E que não é digno do Mjolnir Por isso sua arma é o machado Jarnbjorn Ele acompanha os vikings em suas conquistas E numa delas Nas terras que um dia serão a Rússia Eles atacam e esperam os deuses desse povo intervir Mas de repente Um cavalo alado surge nos céus Coberto de sangue Thor acha aquilo estranho E com o próprio cavalo Voa em direção às nuvens Onde encontra outro Agora com um deus decapitado Ali nas nuvens Sangue divino foi derramado Nesse momento Uma criatura surge Gerando uma arma de seu próprio punho Um ser que observa Thor nas sombras E inesperadamente ataca o cavalo do deus do trovão Fazendo Thor cair até o outro Onde se recupera Nesse momento Ele vê seu agressor Um ser de pele pálida Usando um capuz preto Seu nome é Gor Esse ser é o carniceiro Que massacrou todos aqueles deuses Os dois tem um combate violento Uma batalha árdua Que o jovem Thor nunca tinha combatido Um inimigo Que não se assustava na presença de um deus Muito pelo contrário Ele erguia sua cabeça E o via com desprezo Por tudo que ele era Aquele é o carniceiro dos deuses E Thor precisava vencê-lo Mas a criatura parecia superior E até mesmo as sombras Pareciam estar vivas ao seu redor Moldando seu corpo Ele diz já ter matado diversos deuses Deuses da guerra Do medo Do caos Do sangue Da ira Da inveja E das mentiras Mas muitos poucos Da poesia E das flores Por exemplo Por quase não existirem Só que ele Nunca tinha combatido O deus do trovão E com um relâmpago Thor consegue Contra-atacar E se libertar De volta ao presente Thor investiga as novas mortes Dos deuses Quando é atacado Por uma criatura selvagem E nesse momento Ele teve certeza De que tudo aquilo Era a obra Do carniceiro dos deuses Agora Seu inimigo Possuía um poder Considerável Ao ponto de invocar Essas criaturas selvagens Os berserkers Depois de vencê-lo Thor parte ao salão Da onisciência O lugar onde residem Todas as informações Do universo E ali Thor pede ajuda Ao bibliotecário Para conseguir informações Sobre deuses perdidos Aqueles que estão Desaparecidos Ou inativos E pra sua surpresa Eles são muitos Thor vai atrás De cada um deles Para investigar Seus desaparecimentos E encontra Todos mortos E com um selvagem Guardando seu cadáver Assim Depois de encontrar Inúmeros massacres Thor clama Para que o carniceiro Apareça E o enfrente E termine O que começaram Séculos atrás Para que ele Se arrependa De ter deixado Thor vivo No primeiro combate Entre Thor E Gor No passado Thor despertou Sete dias depois E partiu novamente Em busca Do seu inimigo Só que encontrou Rincon O deus da caça Siberiano Praticamente Morto Deixado vivo Somente Para dar uma mensagem A Thor A de que Gor O espera Numa caverna Próxima dali O deus do trovão Se lembra disso E no presente Pede ajuda Ao homem de ferro Para rastrear A localização Daquela caverna E com a sua tecnologia Eles a encontram Mas assim que chegam Thor terá que continuar Sozinho Porque ali Foi onde o carniceiro Dos deuses Ensinou o deus do trovão A ter medo Com muita cautela Então Ele entra E ali Encontra uma criatura Mas aquele Não era Gor Era outro ser Um ser louco Que diz estar Se escondendo De Gor ali Das coisas Que ele vem fazendo E aquela caverna Seria o último lugar Que o carniceiro Estaria Pelo que Thor Lhe fez Naquele local No passado O fato de Gor Ter ressurgido Depois de todos Esses anos É pelo que O deus do trovão Fez ao carniceiro Passar ali De certa forma O que viria A acontecer É tudo culpa De Thor Essa criatura Esse deus insano É Chandrak E ele conta A Thor Que o carniceiro Massacrou seu mundo E por algum motivo Ele o deixou vivo Sem pálpebras Para que assistisse Sua obra Mas vivo Ele conta também Que ouvia a Gor Falando sobre Essa caverna Como se ela fosse Algo sagrado Enquanto contava Sobre Thor Sobre como Gor Tinha uma dívida Pelo que aprendeu Com Thor Naquele local E por isso Ele vai matar O deus do trovão Por último Chandrak Também ouviu No meio dos gritos Do massacre Do seu povo Algo sobre Cronux Mas ele Não sabe exatamente O que era Essa palavra Dessa forma Thor Vai com Chandrak De volta Ao salão Da onisciência Para descobrir Algo sobre Cronux E ao chegar Encontram O bibliotecário Sendo atacado Pelos berserkers Negros De Gor A biblioteca Foi incendiada E as informações Sobre Cronux Estão sendo destruídas Mas Thor Consegue chegar E acabar Com os berserkers E pegar O último pergaminho Com as informações Descobrindo Que Cronux É um lugar O palácio Do infinito E assim Ele parte Imediatamente Para lá Atrás da cabeça De Gor Só que O carniceiro Dos deuses Já tinha Chegado lá Onde matou Todos os deuses De Cronux Porque o sangue Deles É o condutor Para o seu plano O vilão Deixa só um Deles vivo E usando Todo aquele sangue Derramado Num tipo De piscina Gor Mergulha E ali Consegue Viajar No tempo E para entender O motivo De Gor Fazer tudo isso Temos que conhecer Melhor A sua origem Há 3 mil anos Atrás Num planeta Sem nome Criaturas Passavam fome Mas davam Seus últimos Restos Como oferenda Aos deuses Mesmo as divindades Não fazendo Nada por eles Seu povo Morria Seu pai E sua mãe Morriam E os deuses Nada fizeram Por eles Gor Perdeu sua esposa E todos os seus Filhos Sem alimento Num planeta Árido E inóspito E mesmo assim Seu povo Idolatrava As divindades Gor Não acreditava Que deuses existiam Já que eles Tanto faziam Preces E mesmo assim Morriam Das piores Formas Esquecidos E por pensar assim Seu povo O baniu Então Vagando Desejando A morte Gor Viu duas criaturas Caindo no deserto Do seu planeta Pra sua surpresa Eram Dois Deuses Batalhando E a beira Da morte Um deles Pede ajuda A mesma ajuda Que Gor Pediu a vida Toda aos deuses E eles Sempre negaram Por isso Ele se enfurece E em vez De ajudá-lo Gor Pega a arma Dessa divindade E o mata Acabando Com o seu Primeiro deus E usando Essa arma E suas próprias Vestes Ele se perguntou Se existiam Mais E sim Existiam Vários E ele Tava ali Pra matar Um por um Porque os deuses Eram seres Mesquinhos Que não se importavam Com os mortais Apenas Com eles Mesmos Gor Cresceu Ensinado A honrar Seus deuses Por medo Mas agora Eram eles Que deviam Temê-lo O carniceiro Foi ensinado Que os primeiros Deuses Criaram a vida E ao mergulhar Na piscina de sangue Em Cronux Ele volta A 14 bilhões De anos No vácuo E encontra Um deus ancião Criando Na verdade Fazendo Criaturas Horrendas Que já nasciam Desejando A morte Tratando a vida Como seu Brinquedinho De carne Mas Gor Agora tá ali Com um sonho O sonho De uma vida Sem deuses Assim Ele volta Ao tempo Presente Carregando O coração Daquele deus Ancião Mas quando Ele retorna Antes que pudesse Fazer qualquer Coisa com Aquilo Thor Surge O atacando Diretamente Iniciando Um novo Combate Entre os Velhos Inimigos Uma batalha Tão árdua Que faz Thor Relembrar Do seu Encontro Com Gor Naquela Caverna Em seu Passado Quando O jovem Thor Chegou Na caverna Onde O carniceiro O esperava O inexperiente Deus do trovão Foi capturado Pelas suas Sombras E por Dezessete Dias Sofreu Torturas De seu Inimigo Gor Sentia Prazer Na dor Dos deuses E como Eles Quebravam Em certo Ponto Mostrando Não serem Tão Divinos Assim Mas Thor Aguentou As torturas Mais que Qualquer Imortal Já suportou E quando Ele Tava Quase Quebrando Nórdicos Surgem Em sua Busca E Surpreendem Gor Aqueles Homens Lutam Incansavelmente Como Nenhum Outro Povo Lutou Antes Gor Já Viu Homens Morrendo Por Seus Deuses Mas Nunca Viu Um Povo Batalhar Com Tanto Fervor Como Os Adoradores De Thor E Nesse Momento O Carniceiro Aprendeu Duas Coisas O Medo Dos Mortais De Um Mundo Sem Deuses É Muito Mais Forte Do Que O Medo Da Morte E Que Independente Da Sua Vontade Em Concluir Sua Missão Gor Não Poderia Mais Fazer Isso Sozinho E Essa Foi A Única Vez Que O Carniceiro Viu Um Deus Fazer Algo Útil A Vez Em Que O Aprisionamento De Thor Lhe Deu Esses Ensinamentos Gor Continuava Lutando E Quando Achava Que Tinha Vencido A Força Dos Nórdicos Deram A Força De Vontade Necessária A Thor Para Se Libertar E Com Isso Ele Ataca Gor Violentamente Com Seu Machado Cortando Um Braço Do Seu Inimigo E Praticamente Destruindo O Carniceiro Dos Deuses Quando Desaparece Num Grande Clarão Onde Todos Pensavam Que Thor O Tinha Matado Algo Que Os Nórdicos Cantariam Por Toda A Eternidade Mas Thor Não Queria Que Ninguém Falasse Sobre Aquilo O Carniceiro Dos Deuses Deveria Ser Esquecido Só Que No Presente Ele Tava Ali Vivo Com O Ensinamento Que Thor Lhe Deu Mesmo Que Involuntariamente E Sabendo Que Ele Não Realizaria Sua Missão Sozinho E Por Isso Gor Será Eternamente Grato A Ele Por Isso Thor Seria O Último A Morrer Já O Último Deus De Cronox Não Tem Tanta Sorte E É Morto Pra Derramar Seu Sangue No Poço Onde Gor Entra Com O Coração Do Deus Ancião Indo Assim A Milhares De Anos No Futuro Milhares De Anos A Frente Onde Vemos Um Velho Thor Que Luta Contra Os Selvagens De Gor Do Trovão Agora É O Rei De Asgard Mas O Único Sobrevivente Do Seu Reino Ele Mesmo Velho Continua Lutando Até Cair Em Combate Contra Os Berserkers E Toda Vez Que É Quase Morto Gor Não Permitia Porque Thor Seria O Último A Morrer No Presente Thor O Vingador Corre Atrás De Gor Que Mergulhou No Poço E Parte Pro Quando ele Mergulha O Deus Do Trovão Ressurge Em Asgard Há Milhares De Anos A Frente Onde Encontra Sua Versão Mais Velha O Rei Thor Quase Sendo Morto Pelos Selvagens O Thor Vingador Usa Suas Forças E Derrota Todas As Criaturas Finalmente Mas Ele Queria Mesmo Era A Cabeça De Gor O Problema É Que Ele Chegou Atrasado Porque Toda Asgard Naquela Era O Carniceiro Já Tava Realizando A Parte Final De Seu Plano Ele Não Tava Mais Sozinho Ali Ele Tinha Um Exército De Berserkers Agora Onde Ali O Sonho Do Carniceiro Se Tornaria Realidade Onde Ele Preparou A Bomba Divina E É Desse Jeito Que Termina A História O Carniceiro Dos Deuses É O Primeiro Arco Das Histórias Do Thor Na Nova Marvel Um Início Totalmente Diferente Do Que Vinha Sendo Escrito Na Época Uma História Adulta Com Temas Pesados Abordando Fortemente O Tema Religioso Levando Os Leitores A Questionar A Fé Sobre A Ideia Da Receptividade Divina Em Como Os Deuses Atendem Suas Preces Ou Não Se Eles Não Existem Ou Se Realmente Existem E Deixam Atrocidades Acontecer Pelo Mundo Inclusive É Aqui Onde Pela Primeira Vez Vimos Thor Sentiu Que Todos Os Mortais Deixados De Lado Pelos Seus Deuses Sentem O Medo Por 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 A Motivação Do Vilão É Muito Boa O Carniceiro Dos Deuses Tem Um Motivo Para Fazer O Que Faz E Na Cabeça Dele Ele É O Herói E Thor É O Vilão É Um Personagem Que Surgiu Nessa História Mas Que Rapidamente Se Tornou Espetacular Num Roteiro Muito Bem Escrito Aqui Existem Três Tors E Cada Um Com Uma Personalidade Única Bem Definida Entre Eles Mesmo Sendo O Mesmo Personagem Em Épocas Distintas Desde O Jovem Impulsivo Até O Velho Amargurado E Pra Não Ter Confusão Com As Linhas Temporais A Narrativa É Muito Boa Deixando Tudo Bem Definido Sem Causar Confusão Na Hora Da Leitura E A Arte É Um Grande Destaque Tanto No Desenho Quanto Na Realista Ao Mesmo Tempo Que Não É Dando Uma Visão Perfeita Pra Essa HQ A História Pode Ser Lida Sem Ter Conhecimento Nenhum Do Universo Do Thor E Nem Do Universo Da Marvel Pra Ser Sincero O Que Faz Com Que Qualquer Pessoa Entenda Tudo Aqui E Pra Mim É A Melhor História Do Thor Até Hoje O Único Problema É Que Uma Grande Preparação Pro Combate Direto Entre Os Três Thors E O Carniceiro Dos Deuses A Real Finalização Dessa História Acontece No Arco Bomba Divina Mas Isso É História Pra Outro Vídeo Então É Isso Se Você Ainda Não É Inscrito Se Inscreve No Canal Deixa Seu Like Se Você Gostou Me Segue Lá Nas Redes Sociais Pra Ficar Por Dentro Das Novidades E Baixa O Aplicativo Do Canal Compartilha Esse Vídeo Com Seus Amigos Muito Obrigado Valeu E Até Mais